Vejo a fórmula que eu vi, ai, o teu andal, sim culpado. E vejo o amor que respiras e que acaricia a tua cara. E vejo o amor que respiras e que acaricia a tua cara. E vejo o amor que respiras. E vejo o amor que respiras e que acaricia a tua cara. E vejo o amor que respiras e que acaricia a tua cara.